Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estou eu gravando mais um vídeo para o canal Diário da Meire e nosso vídeo de hoje, dá bom dia amor. Bom dia pessoal. Bom dia, bom dia Ibrahim. Bom dia pessoal. Fala bom dia pessoal. Bom dia pessoal. Isso. Então, e hoje né, ela só mandou ali, vou ali na casa da minha mãe né. Fazer uma visitinha para ela, porque é fácil, porque eu vejo ela né. Então, está mostrando um pouco. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês aí na estrada aqui tá. Tragênico. Então aqui né. Então pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se quiser. Clique com o sininho para receber as notificações né. Novos vídeos que serão lançados no canal aí. Beleza? Como diz, assista e dê um like né. Porque o like incentiva mais. É porque o like é o YouTube entende né, que vocês estão gostando né. E me recomenda para outras pessoas né. Para estar fortalecendo e crescendo o canal. Se vocês também puderem compartilhar né, com os amigos de vocês. Muito grato. Estamos chegando na barra do azeite aqui né. É um lugarzinho muito bom também né. E é um páscoa. Música... Música... E é um lugarzinho. Música... 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 Já cheguei aqui no sítio da minha mãe O barbicácio latino Aqui a entrada da casa Os cachorros da Lelatinha E aí pessoal, beleza? Vamos aí na casa da dona Ione Nossa, ficou escuro assim Bom dia aí para a turma do canal do Youtube Bom dia ao canal do Youtube também Então tá, aí chegamos por aqui Fala para o pessoal deixar muito like para mim Muito like para mim É 10 E aí pessoal Para quem gosta é uma diversão Isso aí Galinha, tal, chiqueirosinho Ó, esse aqui é um chiqueiro feito na roça mesmo Né? Diz essa aqui que é a vida que a gente leva beleza mesmo, né? Uma vida boa, uma vida saudável, né? Entendeu? Ó, alface lá Tem uns palmitos aí Aproveitando também Acho que vamos ver aí Limãozinho aí, ó Pessoal que gosta Limãozinho também Muito bom, muito bom Dá uma olhada aí E aí pessoal Ó Ganinha Pena muito boa Essas vermelhas aqui são mel, hein? Ó Os pedi maracujáli E aí, ó Muito bom, muito bom Ó a Meire vindo ali Né? A Meire mandou Vim na frente Fimando aí Para vocês aí Mostrar, né? Para vocês um pouco aí Da Do sítio da minha sogra Da Dona Ione Né? E ó Essa É No próximo vídeo Eu vou mostrar a cachoeira lá embaixo Lá, tá? Para vocês aí Estão inscritos no canal aí Aí para vocês que estão chegando agora Vem fazer parte dessa família aí E aí, Meire Então aqui já Já colhi aqui no pé Aqui Colhi na cateire Que caiu, né? Uns maracujazinho E vou levar para estar fazendo Um suco para nós Com certeza Mais um Mais um Valeu 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 E aí Vou pegar Porque tem um pouquinho de limão Se eu pegar sacolinho Vou Olha aqui no pé de limão Carregadinho Aí vou cortar um limão também Para me levar Gostar pouco Gostar pouco de um limão Né? É Saladinha com limão É mais saudável Com certeza Olha o som lá Dona uma força para nós Vá Então pessoal Aí outra vez que a gente veio aqui Hoje a gente veio com um pouquinho de pressa Aí a gente A gente não, né? Meu marido vai descer lá embaixo Para mostrar para vocês a cachoeira É Porque como ele é descido assim Eu não gosto Não gosto muito de estar descendo lá embaixo Mas aí ele desce lá Com o celular E filma para vocês Para vocês Estão conhecendo a cachoeira Lá, tá bom? É Voltei aqui de novo, né? Para estar finalizando o vídeo, né? É Que eu fui editar o vídeo E percebi que eu não tinha finalizado ele Então o vídeo foi lá na visita Lá na casa da minha mãe Né? É Espero que vocês tenham gostado, né? Que eu fiz ele com muito carinho, né? Para vocês E antes de tudo Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, né? É Ativar o sininho das notificações Para ser notificado de novos vídeos E Deixa o seu like, né? Para estar fortalecendo o canal E também já quero Desde já agradecer os novos inscritos Que estão chegando, né? E Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau